Olá pessoal, hoje eu vim trazer uma linda decoração com o tema da professora. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho de notificações e também deixa o seu like, que é muito importante que você deixe o seu like para que o YouTube entenda que você está gostando dos nossos conteúdos e para ajudar a gente a trazer cada vez mais modelos diferentes e lindos para vocês. Fique até o final que eu tenho uma grande novidade para você. Olá pessoal, o modelo do bolo de hoje é com o tema professora. Vou estar trabalhando com bico folha numeração 115, vou pressionando, vou subindo e dou a curvadinha aqui e paro no centro do bolo. Aí aqui já estou fazendo também um trabalhado aqui na parte de cima, né, que vai ficar um acabamentozinho bem bonitinho, ficar bem diferente e bonito. Sempre dando a curvadinha, né, aqui na parte de cima não precisa você fazer os babados, você deixa o retinho mesmo. Sempre pressionando, dá a voltinha aqui e puxa para poder ficar o retinho aqui até o centro do bolo. Vou estar fazendo esse processo ao redor de todo o bolo, né. Por enquanto já vai deixando aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações e compartilhe em suas redes sociais. Você deixando o seu like, né, dessa forma o YouTube vai entender que você está gostando dos nossos conteúdos. Também estarei deixando as minhas redes sociais aí na descrição do vídeo. Aí aqui é sempre pressionando, vai subindo e faz a curvadinha. Uma dica aí para você trabalhar com o bico-folha é você não deixar o seu chantilly muito firme. Se estiver muito firme, não vai sair os babadinhos certos. Então, o chantilly com o ponto certo e um pontinho não muito duro, muito firme, você vai conseguir trabalhar tranquilamente com o bico-folha. E sempre colocando um pouco o chantilly, né, na manga de confeitar para poder facilitar você trabalhar com a manga de confeitar na hora que você for pressionar. Agora com o bico 1M, chantilly tingido de rosa, eu vou estar fazendo algumas rosetas aqui. E aqui, entre essas rosetas, eu vou deixar um espaço para poder fazer uma pitanga. A roseta, você vai deixar a pontinha para dentro. Pressiona, faz a leve pitanga, né, e gira para formar a pitanga, a roseta. Aqui eu vou fazer ao redor de todo o bolo, a parte de cima aqui. E para poder... E sempre você deixando, né, o espaço da pitanga. E uma dica aí para você, quando você for atingir o seu chantilly de rosa, né, ou qualquer cor forte, você sempre experimenta antes de você aplicar o chantilly no bolo. Caso o seu chantilly estiver amargando, você não vai utilizar no seu bolo. Aí não corre o risco do cliente reclamar, né, porque o chantilly estava amargando. Aí aqui na parte de baixo, você está fazendo algumas pitangas para fazer o acabamento, né. Fazer umas pitangas grandes mesmo. Só pressionar, para de pressionar e puxa. A pitanga nunca que você puxa, continuando pressionando, né. Você pressiona, para de pressionar e puxa. E também fazendo aqui as pitangas no centro de cada rosetinha. Esse vai dar um acabamento, um detalhe a mais aqui no bolo. Faz uma pitanga bem bonita, né. Que vai ficar show de bolo. E no centro, onde ficou aqui o acabamento da pontinha do bico folha, né. Eu faço uma roseta bem no centro do bolo. Aí agora eu vou estar colocando o topper. O topper você vai colocar de uma forma que apareçam todos os detalhes, todos os acabamentos. Em todas as rosetas, né, eu coloquei uma micro pérola. Aquela pérola bem pequenininha, só para poder dar um acabamento a mais. Mas que não fique muito chamativo. É que eu vou posicionando o topper. De uma forma que fique toda, eu mostre todos os detalhes. No detalhe, nesse topo que eu ponho aqui na frente, eu coloco também um palitinho de pirulita. E esse foi o resultado final. Espero que vocês estejam gostados dessa linda decoração. Bem simples, bem rápida e fácil de fazer. Quero agradecer a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau e até a próxima. Vim trazer uma novidade para vocês que querem crescer na confeitaria. Abriram as vagas para o curso Escola de Bolos da Mahara Bortolotti. Um curso super completo. Onde ela ensina mais de 40 decorações de bolos. Ensina sobremesa, doce. Além disso, ela ensina passo a passo como iniciar na confeitaria. E como ter um negócio de sucesso. É um ótimo investimento. Eu falei com ela e consegui um super desconto para vocês. O preço normal do curso é R$197. E vai ficar por R$97. Se inscrever é só ir no primeiro link na descrição. E vai ficar por R$197. 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 Tchau, tchau.